E aí galerinha, boa noite, 18h30, estamos descendo aqui a Serra do Cabral Estado de Minas Gerais, quase próximo aí a Pirapora Vindo de Montes, claro, final de tarde, 18h32, dia 6 de Março de 2015 Mas só, final de tarde, bonito, né? Por isso que dizem que o final de tarde no sertão não tem igual, né? Concordo plenamente, muito bonito, hein? Deus sabe brincar com as flores, hein? O infinito é um dos deuses mais lindos, olha só Final de tarde maravilhoso Sexta-feira 25 graus Tranquilinho Por cima das montanhas aí Esse lado direito aqui está mais avermelhado ainda, apesar de um andar de pique Um abraço, galera, boa noite, boa sexta-feira, bom final de semana Proteção divina, Deus abençoe vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.